E o investidor está olhando, na verdade, longo prazo, está buscando boas oportunidades, tem um excesso de liquidez lá fora, tem 17 tris de dólares que estão aí com juros negativos, o investidor procurando uma boa opção. E o Brasil tem essas boas opções, porque tem portfólio, então nós temos um programa muito denso de concessão e ninguém estuda o sistema regulatório, o sistema jurídico de um país para participar de um leilão, sob pena de ter um insucesso e acabar perdendo aquele investimento. Então, quando a gente oferece uma gama de projetos, a gente atrai mais investidores, até porque ativos, quando combinados, ativos que têm sinergia entre si, eles acabam alavancando taxas de retorno. Então, nós temos excelentes ativos que estão indo para esse ativo privado. Direi que os melhores ativos de infraestrutura do Brasil estão sendo transferidos para esse ativo privado. A nossa modelagem se tornou extremamente sofisticada. Eu diria que nós temos hoje uma das modelagens de projetos mais sofisticadas do planeta, mas aprendemos a fazer isso. Então, os projetos hoje, eles são muito mais flexíveis e adaptáveis a situações conjunturais. A gente pode projetar que em 2024, 2025, 2026, o Brasil vai se tornar um grande canteiro de obras. Nós estamos falando de Congonhas, de Santos Dumont, da privatização do Porto de Santos. Faremos a primeira privatização portuária nesse ano de 2021, que vai ser a do Porto do Espírito Santo. Tenho certeza que vai ser um grande sucesso. Das rodovias do Paraná, da 364-060-452, da 101-Nordeste, da 135-Maranhão, da 158-Pará. As relicitações dos ativos que ficaram encrencados das etapas anteriores, que tinham problema de modelagem. Ou seja, estamos passando a limpo a estrutura e com uma visão de longo prazo. Com o que está sendo plantado agora, a gente chega em 2035, por exemplo, com o modo ferroviário participando com 36% da matriz. Então, isso é uma transformação importante. E aquilo que a gente está fazendo tem também um rebatimento no Congresso, porque a gente está lá com um projeto de autorização de ferrovias que despeja mais 30 bi de investimento privado, de gente que está interessada em tomar risco de engenharia e ter a sua ferrovia autorizada, que é praticamente uma ferrovia privada. Nós temos o projeto BR do Mar, que vai impulsionar a cabotagem. Ou seja, a gente está trabalhando para reequilibrar a matriz de transporte, para trazer eficiência. E aí vai começar a sobrar recurso para que a gente também trabalhe a infraestrutura onde o privado não chegará. Vai sobrar o recurso para eu fazer a 319 Amazonas, para eu fazer a extensão da 364 no Acre, para eu fazer o derrocamento do Pedraldo Lourenço, para eu fazer obras que são igualmente importantes do ponto de vista de logística, do ponto de vista de indução. Estamos dando passos largos para atingir a nossa meta, que é terminar o ano de 2022 com 260 bi de contratos privados. A gente já fez 70, a gente deve acabar o ano aí na casa dos 140, e o restante vai ser contratado no ano que vem. E é um investimento que vai se materializar, vai tomar corpo, e vai gerar repercussão econômica em 2023, 2024, 2025, 2026, que é ali no segundo, terceiro, quarto ano da concessão que eles começam a tomar corpo, em função do período de projeto, do período de licenciamento, do período de obtenção de fund. Temos o grande desafio ferroviário nosso, que vai ser o leilão da Ferrogrão, mas já tem um veículo muito potente, muito forte, com grandes players para fazer esse investimento. A Ferrogrão vai ser uma ferrovia transformadora para o Brasil, vai ser o grande regulador de tarifa, porque ela provoca uma competição sem igual com as ferrovias que já existem. Então, no final das contas, a gente está falando de colocar oferta no sistema, oferta ferroviária, e isso vai ter um reflexo, sem dúvida nenhuma, na tarifa. A gente vai chegar em 2035, com uma participação do modo ferroviário na matriz de 36%, com o que está sendo plantado agora, com o ferrogrão, com o FICO. A obra da FICO começa agora em junho, com a FIOL que está em obra, e o primeiro trecho a gente já concedeu, com a Ferrovia Norte-Sul, com o aumento de capacidade da Paulista, da Malha Sul, de Carajás, da Vitória Minas, da FCA. Então, nós vamos ter o Brasil interligado para o ferroviário. O produtor do Centro-Oeste vai ter quatro opções diferentes de acessar portos por meio de ferrovia. Então, isso é algo extremamente interessante. O setor aquaviário, o setor de transporte marítimo, o setor portuário, o setor aquaviário, vai ter um incremento muito grande com os investimentos que estão sendo feitos em novos arrendamentos, em contratos de adesão de terminais privados, e também com o programa de estímulo à cabotagem, com o BR do Mar. Fora o investimento que vai ser feito em hidrovia. Então, na iminência de ter, por exemplo, licenciamento ambiental do Pedraldo Lourenço. Então, o derrocamento do Pedraldo Lourenço cria para nós o importante corredor, que vai ser a hidrovia do Tocantins. Então, de fato, a gente está partindo para uma situação de equilíbrio da matriz, maior equilíbrio. Isso vai trazer mais eficiência, mais competitividade. E isso aliado também a uma melhor compreensão por parte do empresariado de como esses questionários do World Economic Forum devem ser respondidos. Isso vai fazer a gente subir muitas posições no ranking. Então, sem medo de errar, a gente vai caminhar, daqui a alguns anos, com uma posição de liderança na América Latina em termos de infraestrutura. E é essa a nossa posição. A gente é líder. Liderança é uma questão de atitude. Se a gente bota na cabeça que vai ser líder, a gente vai ser líder mesmo. Então, vamos lá.